Ocorrências policiais aqui na Delegacia Regional de Santa Inês e por aqui chegou um caso, um caso de agressão física e assalto, vindo da cidade de Pio XII. Alisson da Silva de Sena, conhecido como Branco, ele tem 18 anos, apesar da pouca idade, o Alisson já tem uma passagem pela polícia, ou se envolver em badernas, em uma briga com o próprio irmão. Ele foi preso lá na cidade de Pio XII e essa é a segunda vez que ele vem a uma delegacia, só que dessa vez o caso é bem mais sério. O Alisson, junto com outro rapaz, isso é o que ele conta, eles assaltaram um homem de 41 anos na cidade de Pio XII, bateram bastante nele e a polícia recebeu a denúncia através do 190 e foi averiguar. Encontrou o Alisson junto com esse outro rapaz, eles já estavam se evadindo do local e o outro rapaz acabou correndo e a polícia não conseguiu prendê-lo. O Alisson foi preso em flagrante, ele estava com a carteira, porta-cédulas desse homem de 41 anos e o Alisson veio parar aqui na Delegacia Regional de Santa Inês. O Alisson disse que ele não bateu nesse homem, quem bateu foi o outro rapaz que estava com ele, quem acabou assaltando foi o outro rapaz que estava com ele. Essa é a versão do Alisson que está aqui. Alisson da Silva de Sena, vulgo branco, morador de Pio XII, tem 18 anos. Alisson, quem realizou o assalto contra esse senhor? Eu não sei de nada não, senhor. Você falou que o rapaz estava contigo e foi ele que fez o assalto? Rapaz, ele bateu no cabo lá, mas não sei pra onde foi que ele foi, ele saiu, ele ridou lá não. Mas por que ele bateu nele? Rapaz, eu não sei, só que ele saiu de lá, era umas 10 horas, na hora que ele voltou, era umas 11 horas da noite. Aí ele te encontrou? Aí me encontrou e me chamou, aí eu saí mais ele, aí quando eu cheguei lá perto de casa lá, a polícia mandou parar, ele saiu correndo. Aí eu parei, que eu não sabia nem do que se tratava. E a carteira desse homem foi encontrada contigo? Ele caiu no chão lá, na hora que o rapaz saiu correndo lá, caiu no chão lá, os policiais pegaram lá e botaram tudo pra cima de mim aí. Quer dizer que tu não tem nada a ver com esse assalto? Não tem nada a ver com isso aí não. É usuário de drogas? Rapaz, eu fumar maconhinha. Fumar maconhinha, né? Hum. Já há quanto tempo? Fui. Batei uns dois anos. Nunca tinha te envolvido em assalto? Não. Quer dizer que tu não participou desse assalto? Não, senhor. Essa carteira fizeram jogar no chão? Rapaz, o caba saiu correndo, não é o que eu tô lhe dizendo, seu caba saiu correndo, a carteira caiu. Quem é esse caba? Rapaz, eu não sei quem é ele não. Tu não conhece ele? Isso não. Muito bem. O Alisson aqui tá contando essa história, mas no depoimento à polícia, o Alisson falou que ele estava em parceria com um outro jovem chamado Antônio José, que ficou com o dinheiro, que estava na carteira e acabou fugindo. Esse Antônio José é que o Alisson acabou falando no depoimento dele. Então o Alisson tá aqui na delegacia, ele conta essa história que não conhece o Antônio José, que não participou desse assalto, que não agrediu o homem de 41 anos. Tudo aqui o Alisson está negando, mas o depoimento do Alisson pesa contra ele. A carteira foi encontrada com ele, a carteira porta cédulas, esse homem acabou fazendo o exame de corpo de delito, estava muito machucado e o outro comparsa do Alisson acabou fugindo. O Alisson tá aqui à disposição da justiça. Alisson 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 Alisson